Dá pra ver se os frutos sujos todos vão ver? O nome é seio, mamãe. Todas as garotas têm seios. Hoje em dia, os seios estão na moda. Tire esse vestido. Não. Eu não quero te perder, Carrie. Eu estou te implorando. Tire logo esse vestido. Não, mamãe. Podemos queimar o vestido juntas e pedir perdão a Deus. Por favor, não seja como elas. Eu vou tentar chegar às 11. Se eu me atrasar, eu te ligo. Vão rir de você. Sempre riem de você. Vá embora, mamãe. Está me deixando nervosa. Queime o vestido, Carrie. É a única saída. Queime-o e peça perdão. Vá embora! Jezebel caiu da torre. E você também cairá. Está na Bíblia. Pare. Pare. Pare com isso. Eu te amo, mamãe. Desculpe. Coitado com os dedos. Noite do baile. E eu te amo. Tchau. 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 O que é isso? Ele não vem. O que é isso? 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 O que é isso?